Fala, Maílton. Bem-vindo de novo ao Brasil, cara. Sensação na Ucrânia. Primeiro, essa passagem sua pelo metalista, o contrato agora acabando recentemente, mas esse susto agora que foi, essa guerra que estourou na Ucrânia, como foi essa sensação sua lá, não estava lá presente, mas esses últimos dias, como foi? Então, para a gente falar, uma situação meio que muito complicada, a gente estava com, por mais que nossas famílias não estavam na Ucrânia, mas todos os outros jogadores ucranianos passaram muito perrengue lá, tendo todas as suas famílias lá, tendo que ficar abrigada nos trens, então foi bem complicado para a gente, a gente passou força para eles o tempo que deu, mas a gente sabia que a qualquer momento a gente teria que retornar, por motivos de segurança e tudo mais, e agora é manter a oração, para que tudo fique bem logo e todas as famílias saiam dessa situação que o país se encontra. E quando vocês estavam lá na Turquia, fazendo essa intertemporada lá com o Metaliste, como que vocês ficaram sabendo que a guerra estava estourando lá, que a Rússia estava invadindo a Ucrânia, foi no hotel, como que foi? Então, a gente estava hospedado no hotel, eu e o Peixoto tinha uma viagem marcada no dia para retornar para a Ucrânia, fazer alguns exames e tudo mais, e foram bater na porta, todo mundo desesperado no corredor, falando que tinham invadido, que tinha começado de fato, realmente, a começar da guerra, e para a gente foi muito pego de surpresa, porque sempre falavam que invadia, mas falavam que era coisa da mídia e tudo mais, e acabou que aconteceu e deu muito medo em todos nós que estávamos lá. E você estava lá só com sua esposa, sua esposa estava lá na Ucrânia, ou como é que foi? A desespero, alguma coisa assim? Como foi? Então, no meu caso, eu estava sozinho, ela já estava com capacidade comprada para ir para lá, e acabou que aconteceu tudo isso, menos mal que não tinha ninguém da minha família, nem de nenhum estrangeiro que estava lá, só realmente os ucranianos que ficaram lá, que deixaram suas famílias para fazer a intertemporada com a gente na Turquia. Sua esposa estava aqui no Brasil, então, e estava com o voo marcado para ir para a Ucrânia? Isso, estava com o voo marcado para ir para a Ucrânia, e agora é esperar, colocar tudo nas mãos de Deus para que tudo se resolva o mais rápido possível. Pois é, e agora você está lesionado, né? Que tipo de lesão é essa aí que você tem? É coisa rápida? Como que funciona aí? Então, eu tive uma pequena lesão ali na pré-temporada, mas eu acabei ficando, peguei Covid, acabei ficando um tempo sem tratar, e vou finalizar o tratamento aqui agora. Em questão de tempo, eu não sei te falar quanto que é, mas não deve ser muita coisa. Agora é focar, acabei 100% em recuperar, e seja o que Deus quiser. Cara, não sei se você está sabendo, mas o próximo jogo agora do Atlético, o Guga está suspenso e o Mariano está lesionado, com o edema na coxa. Se você já estivesse bem aí, você poderia já jogar agora no próximo domingo, né? Ah, isso aí é coisa que não cabe a mim, né? Como todo mundo sabe, sou jogador do Atlético, o que eles decidiram que vai fazer comigo, eu estou de livre e espontânea vontade aqui para ajudar, seja o que, e é como eu te falei, seja o que Deus quiser, vou colocar tudo nas mãos de Deus. Pois é, você estava emprestado, está ainda, né, emprestado o contrato, está só suspenso ao metalista, justamente até 30 de junho, né, que é o período até onde foi suspenso, e tinha uma cláusula, né, no seu contrato, se o metalista subisse para a primeira divisão, ele era obrigado a te comprar, né, adquirir os seus direitos. E ele estava na liderança, com muitos pontos na frente, com certeza iria subir. E aí, como que fica essa sua expectativa agora, se você volta para lá, como que fica agora? Então, está muito incerto, né, acho que não só para mim, como para todos os atletas que estavam lá, porque não sabem o que realmente vai acontecer com o país, o que vai acontecer com o futebol lá. E agora o que resta é esperar, ver o que vai acontecer, e esperar o que tem para a gente fazer. Nesse momento, né. Então, e com o Atlético agora, você vai ficar treinando esses dias na cidade do Gatrânia, não, primeiro fazer a recuperação, depois vai treinar, e aí você não sabe ainda se você vai ser emprestado ou aproveitado pelo Mohamed. Isso, né, a princípio, né, trabalhar a parte física, zerar essa lesão pequena que eu estou, e ver o que vai acontecer, resolver meus empresários, juntamente com a direção do Atlético, e ver o melhor caminho a se tomar em minete para mim. Então, agora o que resta é focar a cabeça, zerar tudo o que tem para zerar, tirar tudo isso que a gente passou da cabeça, e fazer o melhor para conseguir voltar a jogar, jogar bem, ter sequência, que é o que mais importa. Porque, querendo ou não, né, dá uma mexida, você falou aí, mexer com a cabeça, né, porque, querendo ou não, mesmo você não estando lá na Ucrânia, isso aí mexe, né, psicologicamente com o jogador, essa questão, né, da guerra, de não ter que voltar para lá. Como que é essa reconstrução sua, agora, mental, né, também, para voltar a jogar psicologicamente? Sim, acaba afetando bastante o psicológico, mas a gente já é treinado, tem que estar por dentro de tudo isso, tem que estar sabendo lidar com esse tipo de situação. É uma coisa, tipo, muito inusitada para a gente, porque é uma coisa que ninguém, acho que quase ninguém viveu isso. Mas agora é estar focado, estar focado na recuperação, voltar bem e, como eu te falei antes, ter sequência e voltar a fazer o que a gente mais gosta, que é estar jogando futebol. E jogar bola agora há quanto tempo que você não joga lá? Você está parado há quanto tempo? Qual foi o seu último jogo? Meu último jogo foi dia 24 do mês passado, se eu não me engano. Mas isso não é um jogo oficial, é um jogo de pré-temporada, então praticamente não conta, né? Mas agora é recuperar e seja o que Deus quiser. Você vinha sendo titular lá no Metaliste, como que é? Pelas informações que eu peguei, que foram cinco jogos que você fez na temporada, é isso mesmo? 21 e 22? Isso, eu fiz cinco jogos, eu tive algumas lesões lá, né? Como já foi falado aqui, sofri bastante com lesão no passado, fiz todo, troquei minhas férias esse ano para fazer todo um preparo para chegar lá bem e não me lesionar. Acabou que aconteceu de novo, agora, voltar aqui, a cabeça, voltar bem e parar com essas lesões e voltar a jogar. E só para finalizar, cara, lá ainda onde você estava, na Turquia e tal, como que foi a conversa com os ucranianos lá também, dos estrangeiros que tem na equipe, com os ucranianos, porque com certeza eles tinham familiares lá ainda, estavam preocupados também. Como que foi a conversa com eles? Qual foi o apoio que vocês deram? O que eles relatavam para vocês também? Não, eles relataram muita dificuldade, né? Medo, a todo momento, bombardeio na cidade. Tanto que a nossa cidade foi uma das mais afetadas que teve, por ser fronteira com a Rússia. E o que a gente podia passar para eles era estar confortando eles, né? Conversando, tirando um pouco dessa tensão que estava lá. E a gente ajudou até onde pôde, mas a gente teve que ver nosso lado também, de pedir para vir antes e resolver as nossas situações, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Sabia que o futebol não vai voltar tão cedo, porque o que foi feito, querendo ou não, demora um pouco para reconstruir de novo. E agora está dando força para eles aqui, orando para que tudo fique bem logo. O seu contrato com o Atlético é até quando? É até meio de 2023. Isso. Maílton, muito obrigado, viu, cara? Boa sorte para você nessa recuperação aí na cidade do Galo. Você volte a jogar o mais rápido possível. Obrigado, obrigado. Prazer todo meu. Obrigado, obrigado.